Olá, já estamos de volta com o programa Arena do Futuro para o segundo bloco e no primeiro eu deixei uma baita de uma interrogação, lembra? O texto tá aqui ó, a Bíblia tá aqui na minha mão, mas antes de mostrar o texto eu quero lembrar você que nós temos um site, o site da Novo Tempo. Já visitou esse site? Já? O nosso site é novotempo.com, barra, põe barra, a Arena do Futuro é o nosso blog, entra lá, tem vídeos, tem muitos materiais interessantes para enriquecer a sua vida espiritual. Você também pode mandar um e-mail para a gente e nesse e-mail pedir o curso bíblico por correspondência, a gente manda um DVD para você com todo o estudo bíblico e você recebe na sua casa, é só mandar um e-mail para arenadofuturo.org.br. Você ainda pode nos seguir no Twitter, arroba Arena do Futuro. Quanta coisa né? Tudo isso para você ter opções de seguir, de ouvir, de ler, de receber a palavra de Deus. E agora, tá preparado? Chamou mais alguém para assistir o Arena? Ligou para um amigo? Então prepare-se porque agora nós vamos ler a palavra de Deus. Agora estamos aqui já com a Bíblia aberta em Romanos capítulo 1. Esse é o texto que eu havia prometido. Romanos 1, de 21 em diante. Prepare-se. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Atenção, em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração insensato. 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Que tal? Sabe o que é isso? Trevas espirituais, morais. Trevas na família, nos sentimentos, nos desejos sexuais. Trevas, escuridão por toda parte. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior, e os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. A minha pergunta é, existe esperança? Existe esperança para a humanidade? Existe uma saída, tem uma chance para todo mundo ou não? O que diz a Bíblia sobre isso? Será que ainda existe esperança? Isso é o que nós vamos ver agora. Isso é o que nós vamos ver agora. As coisas estão tão complicadas, tão complicadas, que eu tenho que fazer essa pergunta. Ainda existe esperança? Veja o que diz a palavra de Deus. No livro de João, no evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Ouça. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Existe esperança? Existe. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus ama as pessoas, mesmo as pessoas sendo pecadores, pecadoras e rebeldes. Deus ama o ser humano. E ama tanto, como diz a Bíblia, amou de tal maneira, que enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado por Deus, como uma demonstração clara de que ainda existe esperança. Para nós, adventistas do sétimo dia, esperança não é apenas uma palavra. Esperança não é apenas um conceito. Esperança é uma pessoa. Esperança, para nós, é uma pessoa. E não é uma pessoa qualquer. É uma pessoa divina. Para nós, a esperança é Jesus. Jesus é a nossa bendita esperança. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e enviou o seu filho unigênito, a Bíblia está dizendo que a esperança para esse mundo é Jesus e Nazaré. E foi exatamente para isso, e por isso, que Jesus Cristo veio a esse mundo, para trazer esperança. Ouça o que diz o profeta Isaías a respeito desse assunto. Vamos para Isaías outra vez, capítulo 60. O mesmo capítulo que eu li no início desse programa. Isaías 60, versículo 1, diz, Você percebeu? Diz a Bíblia, a glória do Senhor nasce sobre ti. A Bíblia diz, levanta-te, levanta-te, resplandece. Levanta-te, ou como diz aqui, Dispõe-te, porque vem a tua luz. Que luz é essa? No verso 3 fala assim, no 3, As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Que luz é essa? Ainda existe esperança? Existe. Agora Isaías diz, vem a luz. O mundo está em trevas, mas tem uma luz. Vem a luz. A Bíblia fala um pouco mais sobre isso. Veja, por exemplo, Apocalipse 18. Apocalipse 18, versículo 1. Diz assim, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, existe esperança? Sim, Jesus é esperança. Isaías diz, vem a luz. E Apocalipse diz, a terra um dia será iluminada com a luz, com a glória, com o poder, com a graça de Deus. Que luz é essa? Que luz é essa capaz de iluminar o mundo? Que tipo de luz pode iluminar a cabeça de um adútero? Que tipo de luz pode iluminar a vida de uma pessoa rebelde, de uma pessoa que está vivendo uma vida contrária aos princípios bíblicos? Que tipo de luz pode levar um casal a revitalizar o relacionamento? Qual é a luz prometida em Isaías? Uma luz que faz uma pessoa que tem desejo suicida, desistir do suicídio? Que luz é essa que pode iluminar o coração e a cabeça de um drogado, de um dependente químico? Que luz é essa? A Bíblia diz, vem a tua luz, levanta-te, porque a tua luz está chegando. Sabe que luz é essa? Sabe que luz quer ver? Abra comigo a Bíblia em Isaías, capítulo 7. Isaías, 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 capítulo 7, versículo 14. Esse versículo é incrível. Isaías 7, 14, está bem aqui. Capítulo 7, pronto. Verso 14 diz, Porquanto, ou portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emmanuel. Você viu? Aqui diz, eis que uma virgem, ouça, ouça, uma virgem conceberá e dará luz a um filho. Sabe quando foi escrito isso? Isso foi escrito 600 anos antes de Jesus Cristo. O profeta profetizou, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e esse filho receberá o nome de Emmanuel. O tempo passou. O tempo passou e essa profecia se cumpriu. Veja o cumprimento dela, do cumprimento dessa profecia messiânica. Vamos para São Mateus, capítulo 1. Aqui está São Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos 21, 22 e 23. Ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o profeta disse, ou o que o Senhor disse por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus conosco. Ou seja, o livro de São Mateus está repetindo o que Isaías escreveu, mostrando o cumprimento da profecia. A Bíblia diz que Jesus nasceria da virgem Maria, e diz isso 600 anos antes. Maria não existia, e já havia uma profecia, e de fato Jesus nasceu através de Maria, pelo poder do Espírito Santo? Claro, obviamente. Mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus que nasceria de Maria? Seria ele a luz que a Bíblia prometeu? Seria Jesus a luz para iluminar esse mundo em trevas? Seria Jesus a solução para o mundo? É isso que o profeta está falando? Vamos ver, quem é esse menino que nasceria de Maria, da virgem? Voltemos para Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz, Que tal? O que você achou disso? A Bíblia é maravilhosa, não é? A Bíblia diz que aquele menino que nasceria da virgem Maria não é um menino qualquer. Não, esse menino, diz o profeta, é o Deus forte. Você ouviu isso? É o Deus forte, diz aqui Isaías 9, 6. Um menino, um filho, nasceu, o governo está sobre os seus ombros. O governo, ele é o governador. Está sobre os seus ombros. A Bíblia diz mais, O seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz. Mas, que maravilha, esse é Jesus Cristo, que nasceria de Maria, trazendo esperança para o mundo. Eu perguntei no bloco anterior, existe esperança? Ainda existe esperança? A resposta é, sim, existe esperança. E a esperança é Jesus. Amém? Deus seja louvado. A esperança é Jesus. O menino, o Deus forte, o príncipe da paz, o pai da eternidade. E será que isso está certo? Será que o raciocínio, o estudo bíblico, a mensagem do Arena está de acordo? Veja como está de acordo com a Bíblia, com o contexto bíblico. Vamos para João, capítulo 8, verso 12. João 8, 12. Tome nota. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Oh, que maravilha. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui Jesus mesmo diz, eu sou a luz do mundo. Então, aquela luz profetizada por Isaías, no capítulo 60, quando ele diz, já vem a tua luz. Aquela luz era Jesus. Quando a Bíblia diz lá em Apocalipse, que o mundo e a terra vai ser iluminada pela glória de Deus, ela só poderá ser iluminada com o poder de Deus em Jesus Cristo, na vida dos servos de Deus. Entendeu isso? A palavra de Deus é clara. Jesus agora é muito mais claro. Ele mesmo diz em João 8, 12. Eu sou a luz do mundo. Que beleza. Como é fácil entender a Bíblia. Jesus é a luz do mundo. Então, existe esperança. Agora eu não faço mais uma pergunta. Eu estou fazendo uma afirmação. Existe esperança. Porque nós temos a luz. E a luz é Jesus. Só que tem uma coisa interessante. Tem algo muito interessante nessa história toda. Eu vou mostrar para você. Jesus como a esperança para vários tipos de pessoas quando ele esteve aqui na terra. Você vai saber, na prática, se realmente Jesus é ou não é a esperança. Se ele é ou não é a luz para esse mundo. Você vai ver isso no terceiro e último bloco. Você vai saber como Jesus, a luz do mundo, a esperança para a humanidade, como isso pode ser real na sua vida, na sua casa, no seu coração, no seu casamento, na sua vida espiritual. Vamos fazer o seguinte? Uma pequena pausa e depois do intervalo eu volto com você. E a luz do mundo, 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 Obrigado.